...de jogo, Hélio é lançado, entra na área, cruza e Júnior emenda, 1 a 0, vitória! Olha o Bahia pressionando, Borges não corta o escanteio, Osmar caído, manda pra dentro, está empassado o Bavi, 1 a 1. E o Bahia quer a vitória, Gil recebe de Osmar, invade a área e chuta cruzado, veja só, aí está, 2 a 1 Bahia. E tem mais, Sandro entra pela esquerda e cruza pra Zé Carlos bater de primeira e definir o placar, final, Bahia 3, vitória 1 e a comemoração é na base da capoeira, quer ver só? Olha aí, com gosto de azeite de bebê!